Sejam todos muito bem-vindos para mais um unboxing no canal e hoje, dando continuidade a essa série de unboxings aqui dos novos commanders de ruas de Nova Capena que a City Class Games mandou pra gente aí poder produzir esse conteúdo pra vocês. Deem o pulinho lá, se vocês ainda não conhecem a loja cityclassgames.com.br, o link tá na descrição, então se você não se achar aí nas letras certinhas, clica no link da descrição, dá uma olhada porque, cara, a loja tem muito produto bom pra quem é apaixonado por commander, tá? Então, às vezes, se tá difícil pra você achar um commander antigo ou, às vezes, uma cartinha avulsa de algum commander que você quer montar ou quer botar, enfim, no seu deck, lá na City Class Games você provavelmente vai achar e eles têm um preço muito, muito, muito convidativo, tá? E aí, obviamente, se vocês comprarem, fizerem alguma compra na City Class, bota nas observações lá, vim pelo Diário Planinalta, quem sabe, não sei, né? Tô jogando aí, quem sabe, de repente, você não ganha alguma coisinha, um brinde, alguma coisa, tá? Mas tô jogando, tô jogando. Bem, vamos abrir hoje o Massacre dos Maestros, que é o deck azul, preto e vermelho, também conhecido como Grixis, né? Pra galera que joga mais tempo, é uma combinação que a gente chama de Grixis, né? Mais comumente conhecida. E é o deck do Angelo, o Pintor. Ele é um vampiro assassino, um barra 3 com toque mortífero. E o primeiro feitiço ou mágico instantâneo que você conjura a cada turno tem baixa 2. O que é isso? Você pode sacrificar uma criatura com poder igual ou superior a 2 quando você conjura aquela mágica e, se você fizer, você faz uma cópia, se você fizer isso. Então, já viu, né? É um deck que, pô, azul, preto e vermelho te dá muito acesso a mágicas bem brabas e você ainda vai ter a possibilidade de copiar essas mágicas. É um deck de copiar mágicas, enfim. Vamos abrir. Esse deck aqui foi o deck, na minha análise inicial, né? Quando eu vi as listas dos Commanders sem jogar nem nada, mas, na minha análise inicial, esse foi o meu deck favorito. A lista desse deck aqui, junto com a sua mecânica, foi a minha favorita desses Commanders. Vamos ver se vai se manter ou não, tá? Já tem um vídeo aí que a gente já soltou do unboxing dos Obscuras, então, se vocês perderam, depois dê uma passadinha lá, dê uma olhada. Eu tô gostando bastante desse novo método aqui nas caixas, né? De abrir da Wizards. Então, vamos lá. A beleza do sangue. Eu tô com o exemplar aqui em português, né? Então, aqui, basicamente, galera, a caixa, vocês já conhecem, e aí a nossa boxezinha. Olha, mais uma box, né? Quem viu ontem, viu que veio meio esquisita, né? A caixa que guarda o deck. Essa também veio um tantinho quanto esquisita. Não sei se eu dei azar nessa leva, ou se tá vindo tudo assim. Depois, bota no comentário se alguém já abriu um Commander desse aqui, como que veio a sua caixinha. Mas foi bem diferente das caixas que eu abri dos outros Commanders, tá? Novamente, papelão destacáveis aqui pra usar como tokens, enfim, ou confetes da vitória. Marcadores ou confetes da vitória. Muito bem, Wizards. Tá, 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 tá demais. Mas abrimos a caixinha, tá? Novamente, isso aqui é uma caixinha que comporta o seu deck shieldado, com um shield só. Se você for botar aqueles dois shields, né? O pequenininho, o transparente dentro e mais o normal fora, não cabe aqui dentro. Mas cabe o deck shieldado, normal, com todas as fichas dele, tá? E aí a gente tem aquele espaçador aqui. Sai, demônio! Ah, não é demônio, é vampiro. Temos aqui, ó, dentro da caixinha, nós temos esse espaçador que não serve pra nada. Então, você simplesmente pode jogar isso aqui fora. É papelão à toa, né, Wizards, né? A Wizards não gosta de jogar papelão fora. Por isso que ela não manda código, né, pro Arena nos produtos. Porque tá gastando papelão à toa, porque nem todo mundo joga Arena, né, Wizards? Marcador de vida, dois maestros. Como eu sempre falo, eu gosto disso aqui, não uso, mas eu gosto. Sei lá, vai que um dia eu preciso usar. Nosso querido folhetinho, né? Nossa, esse cara, cara, eu... Ah, moleque, eu gosto muito desse cara, cara. Eu amei essa ilustração, tá ligado? Ah, mano, eu amei essa ilustração. Angelopitor, adaga pincel. Para Angelo, é tudo a mesma coisa. Aí vem a historinha do Angelo. E aqui, falando um pouco sobre o deck em si. Isso aqui eles mandam em todos os comandos, vem isso. Poderiam fazer num papel um pouquinho melhor, de repente, para não ficar essas marcas, né? E a gente poder usar. É porque, assim, eu sou um cara extremamente viciado em arte de Magic, né? Então, eu gostaria de reaproveitar tudo. Todo material que vem, que eu possa reaproveitar a arte, Eu particularmente gosto de aproveitar. Temos o deck aqui, lacradinho. Nosso maço, né? Com as cartas que a gente vai ver aqui, cada uma delas daqui a pouco. Mas, obviamente, temos que falar primeiramente do Collector Booster Sample Pack. O que é o Collector Booster Sample Pack? Eu já falei isso no unboxing anterior, Mas, como a gente não sabe, né? Se a pessoa está vendo pela primeira vez ou não, É bom a gente repetir, né? Falar. Isso aqui, pessoal, é um sample, é uma amostra do que seria o Collector Booster, tá? O Collector Booster, basicamente... Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Ah, e focar. Vai, vai, minha filha, foca. O Collector Booster, rapaziada, ele é hoje o booster mais bacanudo, né? Para a galera que quer colecionar a cartinha foil brilhante, Com brilho glitter engalanado, com fuartes correndo da carta. Isso tudo você encontra nos Collector Boosters. Só que, em compensação, são os boosters mais caros que a gente tem hoje em dia, né? E aí, aqui vem um sample, um exemplinho para te dar um gostinho na boca Para você poder ter cartinhas aí legais, diferenciadas. E agora, a gente vai descobrir se esses boosters são cidados ou não. O que quer dizer isso? Se as cartas que vem em cada deck, né? Se elas têm a ver com as cores do Comandante ou não. Ontem, a gente abriu uma... Uma... Um booster, né? Que todas as cartas dele eram das cores Esper, né? Então, todas elas entravam no Commander Esper. Aqui, eu vou tirar a dúvida agora. Bem, aqui é só um papelzinho de propaganda, né? Porque a Wizards não gosta. Ó, ó. Começamos, hein? A Wizards não gosta de gastar papelão, né? Então, tem um papelzinho de propaganda. Cemetery Tampering, né? Esse encantamento que tem Hideaway 5. Quando ele entra em campo de batalha, você exila... Você olha as 5 cartas do Topo do Sogrimório e você pode exilar uma. E aí, no começo da sua P-Keep, você pode milar, né? Tom Barca, 3 cartas do Topo do Sogrimório no seu cemitério. Se tiver 20 cartas ou mais no seu cemitério, você pode jogar a carta exilada sem pagar os custos de mana. Cara, eu já falei sobre essa carta aqui, já fiz uma análise sobre ela. Eu acho essa carta interessantíssima, só que eu vejo ela como uma carta boa pra... Arquétipos muito específicos, sabe? Mecânicas, estratégias muito específicas de Self-Mill. Ou então... Ou então... É... Você pode, de repente... Jogar num deck que você dá as suas permanentes pros oponentes, sabe? Tem esses decks que são bem legais também. Acho que vale a pena. Tirando isso, eu não vejo muito, né? Decks de Reanimate, talvez. Decks Self-Mill, Reanimate. E você dá aqueles presentes generosos, né? Pras outras pessoas. Então, tirando isso, eu não vejo muito o que jogar. É uma carta que eu acho bem mais ou menos. E aí, agora a gente tem, ó... Ih, aí, ó, rapaziada. Não é... Eu... Por essa carta que eu achei que fosse se dado, mas por essa carta que a gente ia ver que não é. A gente abriu um Botanical Plaza verde e branco. Então, é isso. Você pode dar, ainda, a sorte de abrir cartas que são boas pro seu deck. Igual eu abri ontem. Eu abri uma global e uma... E um terreno que entra no deck, né? Que poderia entrar no meu deck que eu abri ontem. Hoje eu já não dei sorte. Abri uma carta que eu não acho boa pra esse deck. E ainda o terreno é verde e branco. Então, nenhuma... Exatamente as duas cores que não tem no deck. Então, não é booster se dado, rapaziada. Então, ainda tem essa questão. Você abre um sample que eu, honestamente, acho que é um brinde. Eu não acho que o preço do deck aumentou por causa desse sample. Pra ser muito honesto. Não acho que você tem grande chance de abrir uma coisa muito cara, muito boa. Eu duvido muito que você vá ter a sorte de abrir um Obnixless, por exemplo. Mas é um... É um gostinho a mais, né? É um gostinho a mais, enfim. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha rápida. Angel Optor é o comandante do nosso deck. Não trocaria. Gosto muito dessa carta. Então, acho que eu jogaria com ele mesmo. Aí nós temos aí a Parnassi. Pincel Sutil, né? Que ela pode ser a outra comandante. Ela já custa um pouco mais, né? Custa 5, 4, 4. Toda vez que você ou uma permanente que você controla se tornar alvo de uma mágica ou habilidade que um oponente controla, anule a menos que aquele jogador pague 4 pontos de vida. Ótima! Ótima cartinha! E toda vez que você copia uma mágica, até o oponente alvo também pode copiar aquela mágica. E ele pode escolher novos alvos pra aquela cópia. Aí eu já não gostei muito não, né? Mas tudo bem. Enfim. Mas eu não botaria ela de comandante não, mas eu acho ela uma ótima carta e não tiraria. E aí vamos lá, né? Conversinha fiada é a carta nova dessa coleção. Cormela! Essa daqui também já tá dando o que falar, né? Muita gente falando de vários combos, né? A carta aqui tem ímpeto. Você paga um, vira, ela adiciona 3 manos, né? Uma de cada cor, azul, preto e vermelho. Você pode gastar só pra conjurar mágica, tataneu e feitiço. E quando ela morrer, você devolve um card mágica, tataneu e feitiço do seu subterrário pra sua mão. É ridícula essa carta, assim. Honestamente, eu acho que o potencial de fazer uns combos safados com ela é bem alto. Amuleto dos Maestros. Teatro dos Vampiros. Mentira, dos Maestros. Análise Profunda Reprint. Fato Ficção Reprint. É o tipo de carta que eu achava muito boa antigamente. Hoje em dia eu já não sou muito fã. Busca Frenética. Ponderar, preordenar cartinhas boas aí de manipulação de topo, né? Aí vem Invocação de Taurand. Taurand, inclusive, nesse deck deve cair muito bem, né? Fazer muita mágica. Aí, esse é o tipo de carta que eu acho que é fácil de você substituir, né? É uma remoção, assim, fraca que você consegue ter, tipo, nessas três cores. Quanto você consegue encontrar a opção melhor pra ela. Aí vem os encantamentos. Um Goblezinho pra diminuir o custo das mágicas. Muito bom. Aí vem nosso Kit, né? O Kit de Pedras de Mana desses decks tá vindo muito bom. Muito bom. Com Pedra Felauar. Todos os Sinets bonitinhos. Sinets, Sinets. Sinets. Falsificação Impecável. Concierge Sinistra. Contagem de Corpos. Detetive Obstinado. Fazer de exemplo. Se você quiser ver com mais calma alguma dessas cartas, tá, pessoal? É só você dar um pause nesse vídeo aí. Você dá uma lida, dá uma olhada com mais calma. A ideia desse vídeo aqui é realmente só passar por cima, fazer o unboxing, mostrar pra vocês o produto. E aí dar uma passadinha por cima pra vocês comentando as melhores, as cartas mais interessantes, de repente, né? Então, interação determinada. Soprano Encantadora. Perseguição Críptica. Confluência dos Maestros. Essa eu quero dar uma paradinha pra confluência. Caraca, olha quanto texto, rapaziada. Ó, você pode escolher um... Escolha três e você pode escolher um mais de uma vez, tá? Eu adoro esse tipo de carta. Tem uma confluência pra cada um dos decks. Aqui você devolve o card macho do Tânia ou feitiço monocolor alvo do seu cemitério pra sua mão. Ou a criatura alvo recebe menos 3, menos 3 ao final do turno. Ou a ticicada criatura que o jogador alvo controla. Na minha opinião, para um deck de commander, as três habilidades são bem relevantes. Então, assim, eu acho que essa carta é uma carta bem boa aí. Essa daqui, rapaziada, é mais uma carta que eu quero dar uma pausa, tá? Na minha análise, eu falei com a galera que eu queria muito montar um commander pra ela. Eu tô vendo que outras pessoas adoraram essa carta. E tem bastante gente pilhando pra gente montar o deck pra ela. Então, eu quero montar. Se alguém tiver alguma dica, sugestão, quiser deixar aí nos comentários, depois pra gente dar uma olhada. Deixa aí, porque em breve eu provavelmente devo trazer pra vocês aí algum conteúdo com a Cyrix, ou Sirix, portadora da chama. Pra mim, é uma carta incrível pra gente colocar como um comandante aí, Rakdos de Fênix. Um tribal de Fênix, né? Achei iradíssima essa carta. Legendas Clones. Revirar o Tempo. Ótimo reprint. Ótimo reprint. Essa é uma carta que eu ainda não tenho na minha pool. Eu acho que essa carta não tá tão cara, mas é uma carta que eu acho ótima pra commander, né? E eu, que tenho muito deck azul, é uma carta que... Esse é um dos meus pecados, né? Não tenho isso aqui ainda na minha pool. Então, eu achei um ótimo reprint. Falando em ótimo reprint, confluência de mana. Normalmente, a Wizards não bota counter em deck pré-montado. Eles não colocam e meteram uma confluência de mana nesse deck. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Repreensão do Rio. Ótimo. Alternativa... Assim, ótima também é exagero, né? Mas é uma alternativa budget aí ao nosso Cyclonic Rift, né? Julgamento de Zandra Shrexed Plect. Eu não gosto dessa carta, mas... Enfim. É por ser feitiço, né? Coloque 13 fichas de criatura zumbi 2-2 virada. Esse aqui é aquele amigo pra gente passar essa... Esse é o cara. Esse é o cara que a gente quer fazer na 1. Que ele entra. É 1-2-1. A gente vai sacrificar ele o tempo todo pra poder copiar nossas mágicas. E ele vai o tempo todo voltar do cemitério pra mesa. Então vai ser bem chato pra quem estiver jogando contra a gente, né? Invocações pavorosas. Bruxaria também é outra carta bem budget de remoção. Outra remoção bem budget, né? Facção titirititiritira. Vamos lá. Vamos indo, vamos indo. Esse aqui é a outra carta boa também pra gente sacrificar e ele ficar voltando. Essa cartinha é ótima também, né? Porque ela tem o escape. Inclusive botar cartas de escape nesse deck é interessante, né? Aí vem o Visão Dupla, né? Então você conjura a primeira mágica ou feitiço a cada turno. Copia, você pode escolher novos alvos, né? Basicamente seguindo aí. É uma redundância. Falando em Fênix, Fênix Revivante. Que saudade dessa Fênix. Jogou muito o T2. É maravilhosa e com certeza entrará no nosso deck de Fênix. Squeak também, coitado. Esse deck de sacrifício é o cara que é mais sacrificado. Atormentar eu adorei. Acho um ótimo reprint. Acho uma ótima carta pra commander, né? Destruir artefato, criatura, o Planeswalker. É recursão pra caramba. Essa carta é bem meme, bem meme. Bem meme. Cass, muito bom. Reprint também. Barril de Mímica, muito bom. Cajado Gemelar, cara. Se você copiaria uma mágica uma ou mais vezes, em vez disso copiar aquela mágica uma coisa de vezes mais um. Cara, é ridículo isso. Ridículo essa carta. E você pode escolher novos alvos. Aí você pode pagar sete e virar e copiar a mágica do meu feitiço que você controla. Cara, é ridículo. É imbecil. Esse reprint aqui é surreal de imbecil. Aí vem agora os nossos terrenos, né? Como eu falei no unboxing dos Obscuras, eu particularmente acho que eles mandaram muito bem nos terrenos desses decks, né? Então tem Filterland, tem várias lendes de duas cores, lendes que podem gerar qualquer mana, né? Cara, muito, muito bom, muito bom. Você vê a quantidade de terrenos raros, né? Que tem no deck. Então tem bastante coisa. Aqui, rapaz, aqui foi a hora que a Wizards me ganhou nesse deck. Grevas faz canto. Esse bagulho que dá quase 20 reais. Eles reprintaram, botaram nesse deck aqui. Eu adorei, né? Esse reprint. Muito bom, muito bom. Então é o único deck que vem com grevas. Se não me engano, os outros, eles vêm com aquela... Aquela outra bota lá, que não é a Grevas, né? Que você paga um pra anexar. Enfim, mais cinetes. Ah, cinete, né? Eu sou lá. Bijuteria dos Viajantes. Eu sou muito hater dessa carta, rapaziada. Muito hater. Então assim, é um deck que você vê que ele pré-montado já é bem legal, né? E tem um espaço enorme. Assim, enorme. Tá, não diria enorme, mas tem um espaço muito bom pra melhoria, entendeu? Muito bom. E aí aqui a novidade, né? Eu simplesmente amei isso. E mais um parabéns pra Wizards por isso. Eles colocaram aí um terreno de cada full art da coleção desses... Pô, dessas ilustrações surreais de linda. Surreais de linda, cara. Parabéns, parabéns, Wizards. Porra, eu gosto de bater na Wizards, mas cara, olha quando eles fazem a boa também, a gente tem que elogiar. Aí vem o Ângelo, né? Nosso comandante em PVC. Então é mais grossinho. É o que eu falei ontem, né? Eu gosto de jogar com essa carta aqui, né? No comandante. Normalmente isso aqui eu guardo. Já vou botar até o amigo aqui dentro. Cadê? Vai, Ângelo. Volta pra caixinha, Ângelo. E aí vem todos os tokens aí que o deck faz, né? E mais um coisinha de marcar, mais um, mais um, né? Bem legal, rapaziada. Agora eu vou shieldar esse deck pra poder jogar um mesão aí, né? Ao vivo. Então, você que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, você... Se você assistiu o nosso mesão, deixa aí nos comentários o que você achou do deck. Se você não assistiu o nosso mesão lá na twitch.tv barra diário planinalta, eu tenho uma notícia boa pra você. A gente... Eu gravei esse mesão. Então, eu vou soltar esse mesão aí com esse deck muito em breve. Fique ligado, tá? Lembrando que esse deck aqui foi enviado pra mim aí pela City Class Games. Então, novamente, se você quiser alguma das cartinhas desse deck ou então o deck completo, fechadinho, bonitinho, dá um pulinho lá, cityclassgames.com.br. O link tá aí na descrição. Adquira lá os seus produtos, né? Como eu falei, uma loja ótima pra quem joga comanda. Tem bastante coisa de comanda lá. E aí, deixa nos comentários se foi pelo diário planinalta. Beleza? É isso. Esse é apenas o segundo, galera. Vai ter unboxing de todos eles aqui no canal. Então, já se inscreve aí pra não perder. Se curtiu esse vídeo, gosta de unboxing, quer ver mais unboxing, deixa o likezinho e comenta, compartilha com a galera pra a gente poder crescer cada vez mais. E quem sabe, quem sabe aí até metade do ano bater 15 mil inscritos. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E a gente se vê numa próxima. Valeu!